Olá pessoal, tudo bem? Estou trazendo para vocês aqui mais questões aqui da prova de português. Como eu sempre explico, e muita gente pergunta, eu não respondo as questões de português, tá? Eu só posto as questões que estão caindo no dia, e aí vocês verificam qual é a resposta correta, tá? Porque muita gente fica pedindo, cadê a resposta? Cadê a resposta? Mas eu não sou da área de português, não sou da área de letras, sou da área de matemática, matemática que eu resolvo, mas português... Eu estou fazendo o papel de colocar no meu canal questões de português que não faz parte do meu canal, para estar auxiliando vocês aí nessa prova, tá bom? Então eu espero que vocês entendam essa posição minha aí em ajudar, em não em resolver. Então vamos lá, a primeira questão diz o seguinte. É uma questão do ponto de vista da constituição do gênero textual, observe o seu texto abaixo, a característica de... aí tem aqui, vocês vão ver aí esse texto, tá? Que foi essa questão que caiu hoje, agora pela tarde. Você pausa direitinho aí o vídeo, pode ser que é a questão que já tenha repetido, Pessoal, o ETE trabalha com questões, com banco de questões, tá? Não significa dizer que as questões que eu posto no canal possam cair todas na sua prova. Pode cair uma, pode cair nenhuma, pode cair duas, pode cair três, porque é um banco de questões que eles fazem um sorteio e caem aleatoriamente nas provas de cada pessoa. Pode ser que o fulano A caia na B, mas o do B não caia no C e o C não caia no A. E assim sucessivamente, tá? É isso que acontece nas provas do ETE. Não é que todas as provas são iguais, não, tá bom? Então fica ciente nesse sentido aí. Então aí tá aí a questão do português. As alternativas, escolha uma, notícia, artigo de opinião, fábula, artigo científico ou conto. Então vai ser uma delas aí de acordo com esse texto que vocês estão observando aí, tá bom? Vamos lá pra segunda. A segunda questão que caiu hoje à tarde também foi a flexibilizá-lo, o pronome faz referência à palavra tal. Aí não sei qual é. Eu vou verificar aí o texto. Certo? E no final vocês vão marcar aí a alternativa de vocês, deputados, estatuto, congresso, mudar, conservatorismo. Então tudo de acordo aí com o que o texto fala e com o que o enunciado também pede aí pra vocês. Tá bom? Terceira. Não é receba não, tá pessoal? Terceira. No, exceto abaixo, os dois pontos foram usados na finalidade de... Aí vocês vão ver qual é a finalidade desses dois pontos aí. E vou ver o texto, tal, tal, tal. E aí vocês vão verificar aqui, ó. Indica uma ideia concessiva. Propor uma solução. Mostrar a finalidade de algo. Contralizar um fato anterior. Anunciar um esclarecimento. Então de acordo com a questão que tá aqui, você vai verificar aí qual a resposta correta. Mais outra. Questão que tá repetindo bastante aí desde ontem. Tá repetindo muito. Repeteu agora à tarde várias vezes. No texto, 57,3% das rodovias do país têm problemas de pesquisa do CNT. Retirando uma notícia do verbo ter recebendo acento por quê? Ter recebeu acento por quê? Aí você vê o texto e diz assim. Está no singular, concordando com o termo pesquisa. Está no plural, concordando com o termo país. Está no plural, concordando com o termo problema. D está no singular, concordando com o termo país. Está no plural, concordando com o termo rodovias. Então você vai ver de acordo com isso aí. E vão verificar qual a resposta correta é de acordo com o texto. Mais outra. O conectivo mais. No texto abaixo, pode ser substituído sem prejuízo para o texto por... Aí você tem um texto aí. Questão do guarda de tarde também que caiu. Faço direitinho aí. Você vai ver ele meio direitinho o texto. Todavia, pois, já que, porque e se. Aqui tem essa tirinha aqui, que ela vem repetindo bastante aí nas provas, tá? Mantendo uma harmonia sintática e semática. Outras possibilidades de construção da fala de Mafalda. No último quadrinho, da tira abaixo seria. Então aí você vai ver. Eu vou abrir para vocês verem direitinho aí, tá? Vocês pausam direitinho. Verifica aí o que a questão quer. E aí vamos para a resposta. Como a gente boba. Como existe gente boba. Como fala gente boba. Como pode gente boba. Como faz gente boba. De acordo com esse texto que está aí. Essa tirinha aí que vocês estão observando. Beleza? Aí aqui, ó. No período, é possível que ele ainda volte? A oração subordinada é advérbio, objeto direto. É sujeito de verbo, ser. É objeto indireto. É agente da passiva. Essa outra aqui é uma tirinha, tá? Que também vem repetindo bastante aí nas provas do ETE. Tanto subsequente como do EAD. Leia a tira abaixo e responda a questão seguinte. Escolha apenas uma alternativa. Tem aí essas palavrinhas aí. No trecho, ninguém sabe se você é um gênio ou um mané. Os conectivos grafados com letra maiúscula marcam respectivamente. Aí vocês vão verificar aí. Letra A, letra B, C, C, D e E. Tá? Eu vou até abrir um pouquinho mais aqui para melhorar aí a leitura para vocês também. Tá? Aí eu vou abrir C, D, E. Aí eu vou pausar aqui para vocês terem uma ideia melhor para poder responder essa questão. Tá bom? Então aí, se vocês curtiram esse vídeo, deixa o like, tá bom? Ajuda aí a gente com um like aí que motiva a gente cada vez mais você deixando um like para a gente. Às vezes a gente faz um vídeo aí, mas às vezes tem tão pouquinho like que vocês assistem o vídeo, mas não deixam um like para a gente. Mas está nos motivando a fazer mais materiais para vocês. Então ajuda aí nesse sentido aí também. Se puder compartilhar com as pessoas também. E se puder se inscrever, caso não seja inscrito, para ser formado em um vídeo como esse. E eu fico muito feliz quando vocês deixam o like aí, tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.